Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! Sabe aqueles pelos que nascem em lugares que muitas vezes nós preferimos ser careca? Pois bem, mas é possível eliminá-lo com um método bem diferente do tradicional. O vídeo de hoje é para você que quer uma dica de como enfraquecer o crescimento dos seus pelos indesejáveis de forma rápida e sem dor. Então vamos aos ingredientes se você está chegando aqui agora deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você vai precisar de 3 colheres de mel. Depois de utilizar 3 colheres de mel vamos precisar de 10 gotas de suco de limão. Misture bem os ingredientes, é somente essa misturinha que vai estar enfraquecendo todos os seus pelos indesejáveis. É muito importante antes de você aplicar na sua pele no local escolhido, fazer uma depilação para estar cortando todos os pelos dos locais e essa misturinha está entrando dentro da sua pele. Após ter feito a depilação e escolhido o local para você estar passando esta misturinha de mel e limão, não esqueça sempre de deixar agir por volta de 15 minutos. Após deixar agir por volta de 15 minutos, lave com água morna ou limpe com pano úmido. Repita sempre esse tratamento de 2 a 3 vezes na semana. Você notará que seus pelos diminuirão o crescimento após 4 semanas consecutivas. Não desista da receita, ela é muito prática e vai também estar te ajudando se caso você tiver alergia a algum tipo de depilação. Além de diminuir o crescimento dos seus pelos, essa mistura, ela é uma mistura nutritiva para a nossa pele. Bom meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito ter ajudado vocês com essa dica. Se você gostou, deixa o seu gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus